Foi um trabalho bastante recente feito, em que teve também a colaboração do Engenheiro Silva Ferreira, colaboração do Instituto de Forçamento de Dados, encontramento para o caso de Lisboa, e que é realmente exatamente para isso. E, portanto, se calhar vale a pena pescarmos esse estudo que está disponível para... porque é mesmo só sobre isso, micro-soluções para resolver a larga escala destes problemas. E, pronto, e como nos vão pôr na rua, não sei, mas sei que nos vão pôr na rua às 8. Só 20 segundos, só para... De facto, nós temos dificuldades, e vemos, todos nós que trabalhamos com espaços verdes, mas eu acho que está nas nossas mãos, e está muito na mão dos municípios, exigir, não só a nível das coberturas verdes, como a nível dos espaços verdes, que as obras sejam obras com qualidade. Tudo bem que há escassez de solos, mas há encontras de solos, quando se quer fazer uma nova obra, consegue-se. Nós não podemos enxergar ao final das obras, que muitas vezes acontecem, e tive de visitar uma obra da Câmara Municipal de Porto, num edifício emblemático de cobertura verde, que foi visitada agora durante o Congresso que aconteceu no Porto, e, de facto, por uma falta de, se calhar, alguns euros por metro quadrado, aquela cobertura, que foi uma cobertura que trabalhou durante 100 anos bem, vai trabalhar nos próximos 100 anos mal. E, portanto, parece-me totalmente desajustado nós chegarmos ali, morremos muitas vezes, nos espaços verdes, morremos muitas vezes na praia. É isso que eu sinto. Há bons projetos, há bons técnicos, mas depois falta ali qualquer coisa sempre, e em que as pessoas são transigentes. E eu acho que nós devemos passar para a fase de sermos intransigentes, e queremos, de facto, fazer as coisas com qualidade. Porque só assim é que elas funcionam, só assim é que elas trazem retorno, e, acima de tudo, só assim é que elas têm baixos custos de manutenção. E é isso que não se percebe a maior parte das vezes. Seja uma cobertura verde, seja um jardim, só têm baixos custos de manutenção se for muito bem construído, a todos os níveis, seja a nível da rega, dos solos, das plantas escolhidas, tudo isso. Portanto, eu acho que era a mensagem final para deixar. Queria agradecer a todos os convites para as próximas sessões já estão feitas. Portanto, muito obrigado por terem vindo, obrigado aos oradores, boa viagem da Grécia ao Porto e até à próxima. Obrigado. 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 Sim, tinha que explicar. Obrigado.